Os médicos de Vincent Lambert, tetraplégico em estado vegetativo, decidiram não parar as máquinas de apoio vital. O caso divide a família do francês de 38 anos e arrasta-se nos tribunais. Os médicos sentiram-se ameaçados e entregaram novamente o caso à justiça, uma vez que não podiam tomar uma decisão de forma serena, embora o Conselho de Estado e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem se tenham pronunciado pelo fim da alimentação e hidratação artificial. A mulher de Vincent Lambert sente-se distorçada com a decisão dos médicos, porque pensava que a decisão do Tribunal Europeu seria respeitada. Já a mãe refere que se os médicos recorrem novamente à justiça é porque querem proteger o filho, logo reconhecem que permanece vivo. Vincent Lambert encontra-se nesta condição na sequência de um acidente de deviação em 2008. A guerra jurídica entre os pais, católicos fervorosos e a mulher e parte da família relançou o debate sobre a eutanásia em França. A Ordem dos Médicos e a Ministra da Saúde apoiam a equipa médica, que sublinha Marisol Torrano, ajuda esta forma por razões de segurança.